E olha, o número de acidentes com ciclistas cresceu no trecho da BR-277, ali entre Curitiba e o litoral. No primeiro semestre deste ano, foram 17 acidentes, 5 a mais do que no mesmo período do ano passado. Os usuários e os responsáveis pela rodovia apontam vários motivos para esse aumento, mas a falta de sinalização adequada e também a imprudência, tanto de motoristas como de ciclistas, estão ali no topo da lista. A lei não proíbe o uso do acostamento pelos ciclistas nas estradas, só que os acidentes entre carros e bicicletas não param de acontecer. O Paulo passa na BR-277 todos os dias para trabalhar e reclama do perigo. Muita gente não respeita, daí a gente tem que tomar muito cuidado, senão quem se machuca é a gente. Muitos fatores causam acidentes. Flagramos ciclistas na contramão. Pela manhã, a neblina dificulta a visibilidade e a imprudência dos motoristas se junta à falta de sinalização adequada nas bikes. Existem riscos no trecho urbano e também no de serra. O ciclista tem que fazer a sua parte, ele tem que estar devidamente sinalizado, ele tem que estar com roupas que chamam a atenção do motorista. Hoje tem lâmpadas de LED de alta luminosidade. Para a concessionária que administra o trecho, é preciso mais cuidado ao dirigir. Nós vamos fazer uma campanha de conscientização dos ciclistas. Vamos fornecer alguns adesivos refletivos e criar essa consciência para que o ciclista se torne mais visível na rodovia. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, além dos ciclistas mortos, há ainda 32 ciclistas que são internados todos os dias, viu, por dia, vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. E o perigo não está apenas nas rodovias. Muitos usam bicicleta para praticar exercícios físicos e pedalam grandes distâncias. Ou seja, correm perigo em busca da saúde. Para a Federação dos Ciclistas, parte da solução pode estar em políticas públicas que garantam mais segurança. Se você tiver uma rodovia devidamente sinalizada, com toda a estrutura, com a tensão, quer dizer, certamente os acidentes vão diminuir gradativamente. Somente no primeiro semestre desse ano foram registrados 17 acidentes com ciclistas aqui na 277. Um número muito maior do que registrado no mesmo período do ano passado. Mas o perigo para quem anda de bicicleta não está somente aqui na estrada. Esta aqui é a Rua Cruz Machado, que fica bem no centro de Curitiba. E foi aqui que na última sexta-feira um grupo de ciclistas combinou pela internet de fazer um passeio. Mas que infelizmente acabou em tragédia. O motorista se irrita com o grupo. Um deles filmou e flagrou o momento que o carro gol é jogado sobre os ciclistas que caem na rua. Por sorte, ninguém se feriu gravemente. Olha, gente, infelizmente esse absurdo aí que vocês viram, né? O motorista que tentou atropelar os ciclistas na última sexta-feira à noite aqui na capital ainda não foi identificado. O motorista que tentou atropelar os ciclistas na última sexta-feira à noite aqui na cidade.